Por volta da uma e meia da tarde, a casa de madeira foi tomada pelas chamas, que por pouco não atingiram também outra residência ao lado. De acordo com o corpo de bombeiros, foram utilizados mais de 5 mil litros de água e seis profissionais trabalharam para conter o fogo. A maioria dos utensílios da casa foi queimada. Moradores ainda tentaram tirar alguns eletrodomésticos do local. Há suspeita de que um curto-circuito tenha provocado o início do incêndio.